Oi amor, te mandei mensagem, você nem respondeu, tô com saudade, me liga O modo foda se ligar, tô afipa compromisso ligeiro com os golpes Cansado de ser iludido, no chat é vários eu te amo Com prazo de validade de um dia vencido, de um dia vencido Tá de golpe né, eu fingindo que acredito, mais um golpe né, eu fingindo que acredito Coração tá gelado, falso amor tá fudido, ela chama no chat tipo no LX Se cair é prejuízo, manda emoji de aliança, de casalzinho Carinha de apaixonado, eu vou pagando de eludido Cuidado pra não voltar chorando e ver o pai embora sorrindo Tá de golpe né, tá de golpe né, tá de golpe né, senta no pau de bandido Coração tá gelado, falso amor tá fudido Vai sentar pro Oliver, porque ele é envolvido Vai sentar pra não voltar, eu vou te dar pra não voltar Com prazo de validade de um dia vencido, de um dia vencido Tá de golpe né, eu fingindo que acredito Tá de golpe né, senta no pau de bandido Mais um golpe né, eu fingindo que acredito Coração tá gelado e o falso amor tá fudido Vai sentar pro Oliver, porque ele é envolvido Vai sentar pra tropa, porque a tropa é envolvido Vai sentar pro Oliver, porque ele é envolvido Vai sentar pra tropa, porque a tropa é envolvido Porque a tropa é envolvido Vai sentar pra tropa, porque a tropa é envolvido Não tem jeito, com vocês DJ Oliver O pai brabo de curapa De curapa De curapa De curapa